Música 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 Hoje é sexta-feira, dia de aranha Saindo deus pra lá, cheio de energia E me tragaram, não vai dar medo Já meio adiado, juniado, vem te ver Tudo preparado, tudo esquematizado Vai comer e eu não quero nem sabotear Segura-feira Pusha-me, pusha-me Help me, pusha-me Pusha-me, pusha-me Porque, como se me Toma-oh, toma-oh Toma-oh, toma-oh Toma-oh, toma-oh Toma-oh, toma-oh Topa-oh-oh Vamos lá. Alô, Tom! Tom! Achei, você é top! Orel, presidente, Carlinha, quebra! Vamos lá! Eu já é estar feito de arrepia Saindo do meu trabalho E eu queria fazer a carulho Cag, vai, canto, mexe, adoro Na ruia, vem, tu, vinha E preparar, vou nos batizar Onde eu não vi, eu não quero nem estar Só vou unir na língua e cantar Vou achar tudo aí, o livro é todo lado Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber Hoje eu vou beber, aqui é um dia amanhecer Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber Hoje eu vou beber, ao dia do cachorro Toma roupa, quando toma roupa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O quê que o senhor é? A minha bandeira! A minha bandeira é o chuninho! A minha bandeira é o jozinho, A minha bandeira é o jozinho que eu ia Enfimora! Toma um... Vamos tomar um... Vamos tomar um... Vamos tomar um... A CIDADE NO BRASIL